e aí galera projeto finalizado rx yamaha rx 125 no 79 comprei só o quadro por 100 reais na cidade campos de cunha paçoca comprei um motor em ribeirão preto paguei 350 fiz o motor achei um antigo proprietário em lorena consegui documentar a moto licenciar por placa parte elétrica está aí ó espera aí que a galera tenha gostado da motoca com o carinho nos mínimos detalhes do lado a minha detezinha aérea 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 aérea